Olá, como vocês estão? Aqui o Edu Rodrigues e hoje eu vim falar diretamente com as minhas queridas. E o tema de hoje é diabetes e menopausa. Inclusive, foi até um tema proposto por nossa seguidora. Eu achei muito bacana a gente conversar a respeito, porque é um período onde geram muitas dúvidas para a mulher. E nada mais é que uma fase onde a mulher para de produzir dois hormônios específicos, que é a progesterona e o estrógeno, certo? Então, com essa parada de produção hormonal, ela deixa de menstruar e alguns sintomas clássicos aparecem de forma bem expressiva para algumas mulheres, mas de outra forma mais tranquila para outras. Então, acaba gerando muita dúvida. Por quê? Ela, com diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, acaba misturando os sintomas que são clássicos, que é o excesso de peso, o ganho de peso, porque o metabolismo da mulher vai diminuindo cada vez mais com a diminuição desses hormônios no organismo. Por quê? Parou de produzir. Então, ela tende a ganhar peso, porque tem menos disposição, tem mais fraqueza, e esses sintomas podem ser confundidos com a glicose elevada, que é a hiperglicemia. A gente tem casos, né? Quem tem diabetes sabe, quando a glicose está alta, a gente não fica tão disposto, a gente tem um desame, não quer praticar atividade física, não tem vontade de fazer nada, tem vontade de ficar só deitado. São sintomas que, quando acontecem comigo, eu tenho, e são sintomas que eu vejo diariamente as pessoas relatando, que está com a glicemia alta e não tem disposição para fazer atividade física, e isso, infelizmente, acontece. Mas também, no período da menopausa, principalmente quando ela está iniciando, as mulheres podem se confundir, certo? Então, essa confusão, ela só é sanada como a medição da glicemia capilar. Capilar, ou vai até o posto, o postinho, ou faz o exame no laboratório. Por quê? Para saber como que anda a glicemia. Só que tem outros poréns também, por quê? Com esse período da menopausa surgindo, acontecem os famosos calorões. E esses episódios de calorões podem ser confundidos com uma hipoglicemia, certo? Porque ela vai sentir a sudorese intensa. E o que é um sintoma clássico da hipoglicemia? Elas suando bastante com a sudorese intensa e podem ser confundidos também. Mas, Edu, como que a gente faz para evitar, para poder controlar melhor esse período? Que já tem a diabetes, com a menopausa, o que você aconselha, o que você sugere? São coisas padronizadas, né? O acompanhamento junto ao endócrime, certo? Controlando a glicemia, medindo a glicemia sempre, por poder tirar possíveis dúvidas, tanto de hiperglicemia como de hipoglicemia, ou apenas um sintoma clássico que possa vir do período da menopausa. Essa fase também de transição, que sabemos que não é fácil, certo? E praticar atividade física, seguir uma alimentação correta. São padronizações específicas para se fazer, tanto para controle da glicemia, mas também para poder enfrentar esse período da menopausa, certo? E, principal, controlar o peso. Por quê? O bom controle da glicemia está relacionado à perda de peso ou controle do peso corpóreo. Por quê? Mais peso a gente tem, mais resistência à insulina a gente tem. Então, a partir dessa resistência à insulina aumentada, mais difícil controlar a glicose. Então, a glicose tende a ficar mais alta, a gente tende a ficar menos disposto. Então, quanto menos disposição, menos atividade física a gente faz, e mais peso a gente tende a acumular. Então, o que a gente tem que fazer? Atividade física regularmente, alimentação correta, utilização dos medicamentos, se o médico prescrever, e o principal, no caso, no período da menopausa da mulher. Fazer o controle hormonal para poder evitar esses episódios clássicos da menopausa. Por quê? Querendo ou não, quanto menos sintomas a gente ter, menos variação hormonal, no caso da mulher, mais fácil a gente consegue levar a essa situação. Controlar melhor a glicemia, controlar a questão da menopausa, que acaba sendo um período novo na mulher. E o principal, ter qualidade de vida para seguir controlando a saúde, principalmente mental e a saúde corporal. Mantendo peso, mantendo glicemia no alvo e diminuir a utilização de medicamentos com mudança nos hábitos alimentares e na prática de atividade física, certo? Espero que você tenha gostado. O vídeo acabou ficando um pouco longo, mas a explicação é válida, porque é dúvida de muita gente. Espero que vocês compartilhem os vídeos, que eu posto diariamente, não, semanalmente, para poder chegar até mais pessoas, e mais pessoas aprender mais sobre o mundo do diabetes e saber que tem controle, tem qualidade de vida, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau!